Então pessoal, eu sei que vocês estavam com saudade desse quadro e eu também tava com um pouco de saudade de gravar ele. Por isso mesmo, hoje nós vamos direto, sem nenhum tipo de enrolação, porque agora a gente vai falar sobre ele. Um dos menores e mais agressivos colossus do jogo todo, o Cenobia. Pois é, o bestiário dos colossus voltou, e se você gosta desse quadro, não esquece de deixar o seu like, porque você sabe, né, isso ajuda muito com o engajamento do vídeo. E também comenta aqui embaixo pra que o YouTube entenda que vocês estão gostando desse conteúdo e continue entregando esse tipo de vídeo pra vocês. E agora vamos lá falar sobre esse colosso raivoso sem vergonha, né não? Pra começar, vamos falar sobre as características gerais desse colosso. A sua aparência é bem interessante, ela lembra de um cachorro, mas também tem alguns pequenos traços de leão. Então eu diria que a inspiração para o Cenobia vem realmente de uma mistura dos dois. A sua altura dentro do jogo é de 3 metros, enquanto o seu comprimento é de 5 metros. Já na vida real, a sua altura é de 4 metros e o seu comprimento é de 7 metros. Sendo novamente um dos menores colossus do jogo, dividindo esse cargo com seu irmão, o Celosia. E quanto ao nome dele oficial, o nome que ele tinha durante o desenvolvimento do jogo, era na verdade Cerberus. O que reforça um pouco a minha opinião sobre aquelas características de um cachorro que ele tem, realmente parece ser essa uma das visões que os desenvolvedores tinham. Mas quanto ao Cerberus em si, cara, eu pelo menos não acho ele muito parecido, mas é só o nome que ele recebeu, né não? A localização do Cenobia fica em uma cidade antiga e existem diversas formas de você estar chegando nela, Mas sem dúvida nenhuma, a forma mais rápida é atravessar o desfiladeiro em D2. Pra isso, você pode cruzar as pontes de terra no norte ou no oeste, no quadrante F4. E então, basta deixar sua espada antiga apontar em direção ao noroeste. Vai verificando o mapa de vez em quando, pra poder estar atravessando as passagens mais estreitas, para ter certeza de que o Wanda está indo realmente na direção correta. E uma vez que você alcance a área que fica no noroeste das terras proibidas, basta ficar atento a um caminho marcado por muitos conjuntos de pequenos pilares de cada lado. Essa é a entrada da cidade. Infelizmente, a passagem que dá conexão a essa área tem uma parte de água que a água não consegue atravessar. Uma pequena cutscene vai ser reproduzida quando o jogador se aproximar da cidade e o Colosso vai ficar no topo de um templo ao sudoeste, após você atravessar todas as ruínas da cidade. A batalha contra o Cenóbia é com certeza uma daquelas batalhas que no começo você vai morrer. Não basta apenas ficar de olho no Colosso e tentar entender como você vai lidar com ele. Você vai precisar aprender e entender que o terreno ao seu redor deve ser utilizado pra que você consiga alcançar o local certo e aí sim conseguir causar algum dano no Cenóbia. Inicialmente o Cenóbia vai estar com sua armadura completa e o seu ponto fraco vai estar embaixo dela, impossibilitando que você possa fazer qualquer coisa. Tentar atravessar o mapa correndo também não é uma opção. Cenóbia é simplesmente muito rápido. Ele vai te alcançar, vai te derrubar e com certeza vai te matar em poucos golpes. Então, a gente precisa ser mais inteligente do que ele aqui. O lance é atravessar por cima das ruínas, subir nas pilastras e atravessando pelos pilares que estão caídos no chão. O Cenóbia não vai conseguir te alcançar nesses locais. E durante todo o combate você vai precisar estar subindo em cima de um pilar, atraindo a atenção do Cenóbia, irritando ele atirando uma flecha na sua direção pra que ele golpeie o pilar e derrube ele no chão e dessa forma você possa utilizar esse pilar para alcançar o próximo. E vai precisar continuar repetindo esse processo de 5 a 6 vezes, até que você alcance um grande pilar que dá acesso a um pilar à direita. Chegando nesse pilar, basta você fazer o Cenóbia te dar mais um golpe e vai quebrar o muro que está bem na sua frente. Bastando então correr para subir na plataforma que fica no final dessa área e então esperar que o Cenóbia mais uma vez golpeie a plataforma para que os escombros caiam em cima dele, revele seu ponto fraco e dessa forma você possa derrotá-lo. Após esses pontos fracos revelados, não existe mais nenhum segredo. Basta pular em cima dele e começar a golpear ele como você fez com o Celosia. E essa é uma batalha que eu acho realmente muito legal em um primeiro momento porque é uma luta que te pede muito mais atenção do que as outras. É uma luta que você fica tenso, é uma luta que você precisa estar meio que correndo contra o tempo pra evitar que o Colosso te alcance. E em diversos momentos você vai ter aquela atenção, vai vir aquele medinho que o Cenóbia consiga te pegar, mas depois de algumas jogadas ela se torna uma batalha realmente muito simples e infelizmente é uma batalha que não existe muitas estratégias que você pode estar adotando aqui. No fim ela é totalmente roteirizada, você realmente precisa sempre fazer a mesma coisa, levar o Cenóbia exatamente pro mesmo local pra então derrotar ele da exata mesma forma. Por isso eu considero essa uma das batalhas mais fracas do jogo, pelo menos na minha opinião. E bom, quanto à arena do Cenóbia a gente nem tem o que conversar aqui, com certeza sendo uma grande cidade que era ocupada por uma civilização que viveu aqui nas terras proibidas há muito tempo atrás. A cidade hoje em dia pode estar em ruínas, mas nós percebemos que ela era bem desenvolvida até. Nós temos um canal no meio da cidade que levaria água ou quem sabe até mesmo fosse um sistema de esgoto, nós temos uma grande área com bastante espaço que provavelmente poderia ser um centro comercial e embora o tempo tenha afetado as ruínas e hoje em dia elas estejam realmente muito desgastadas, dá pra ver que esse lugar já foi grande um dia. Dá pra você sentir o brilho que esse local possui, dá pra você sentir a grandiosidade que essa cidade já teve um dia. E pelo local que o próprio Cenóbia fica, que parece ser algum tipo de altar ou algum tipo de templo, pode-se dizer que talvez esse também fosse um centro religioso pra aquela civilização que viveu nas terras proibidas. Quem sabe aquele templo onde nós encontramos o Cenóbia poderia ser o grande templo principal, onde figuras de grande relevância como por exemplo o papa da religião deles poderiam viver. E o Cenóbia seria uma construção, uma representação de todo o poder, de toda a fé e de toda a importância que aquela cidade possuía nas terras proibidas. Quanto às versões betas, o Cenóbia teve duas versões que são conhecidas pelo público. A primeira foi apresentada no livro de artes do jogo, onde podemos ver seus esboços iniciais. E aqui o Cenóbia teria alguns pelos bem longos no seu corpo, uma área com muito menos armadura e a armadura na sua cabeça estaria meio que quebrada, sabe? E ele teria esse aspecto muito mais malvado, com uma cara realmente de alguém que vai te macetar na porrada que ele acaba fazendo no jogo final mesmo, né não? E a sua segunda versão foi apresentada na E3 demo de 2005. Nessa versão do jogo, ele é exatamente igual ao Cenóbia que nós conhecemos e a sua única diferença real é que o seu sigilo tem um efeito de raio saindo dele, como se tivesse algum tipo de eletricidade o tempo todo naquele sigilo. E quanto às curiosidades, tanto o Cenóbia quanto o Celosa são descritos por Dormi como um guardião solto. Dormi também usa a linha Anseia por Destruição para descrever o Cenóbia e o Barba, o que nos leva a pensar que quem sabe o Cenóbia e o Celosa poderiam ter a habilidade de sair das suas arenas originais, talvez eles pudessem andar e vaga por todas as terras proibidas, se assim eles desejassem. Além de que essa linha de Anseia por Destruição faz total sentido, né não? Porque afinal de contas, o Cenóbia é simplesmente o Colosso mais agressivo do jogo, ele olha pra você e quer te macetar na porrada e te esmagar com todas as forças que ele tem. É realmente complicado lutar contra essa coisa, cara. E no livro de arte oficial do Shadow of the Colossus, o Cenóbia é declarado lá como um Cerberus. E isso faz total sentido, já que assim como a criatura mitológica, o Cenóbia ocupa o mesmo papel e realiza a mesma função, que é servir como um grande guardião. E por fim, a arena do Cenóbia é a segunda maior arena do jogo todo, ela perde apenas para a arena do Malus, galera. Eu não sei se vocês já tinham notado isso, mas realmente é impressionante. Como é uma arena meio fechada, quase como um labirinto, a gente acaba não percebendo direito o tamanho dela, mas realmente é uma arena muito grande. E bom pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sim, o Bestiário voltou e dessa vez eu vou até o final dessa série. Ainda teremos mais três episódios do Bestiário dos Colossus. Não vão chegar um por semana, vai chegar num prazo aí de pelo menos 10 a 14 dias entre cada um deles. Mas eu garanto, até o mês que vem todos os episódios vão ter sido lançados aqui no canal, beleza? Comentem aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo, vocês gostaram, vocês não gostaram. Eu realmente quero muito saber a opinião de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Um abração para todo mundo me assistindo até agora, se cuidem, bebam muita água e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.